...coisas modernas, lá velhos são os trapos e o tempo nunca espera, não é de antigamente que a gente se governa. De maneira que comprei um cubo para ver o que isto era. O cubo é a loucura feita em quadradinhos que rodam entre si milhões de vezes. Devagar ou depressa, é só mexer. E embora mal pareça, ninguém me tira da cabeça. Isto foi, pois, a mandada pelos chineses para a gente começar a enlouquecer. Calma, Ivone, calma, calma. Matematicamente isto está certo. Eu sei que sou capaz. Para o vermelho, ando para a frente. Para o azul, volto para trás. E agora, volto para a esquerda. E depois, viro à direita. Lá vem a atitude crítica. Lá está o cubo a meter-se na política. E por mais que me digam o contrário, este cubo é reacionário. Calma, Ivone, calma. Olha para o país. Vê como encara em glória a nova descoberta. E eu, quando as ruas desço ao subo, vejo o país inteiro a dar ao cubo. E o cubo é tal e qual este país nunca mais acerta. Calma, Ivone, calma. Faz isto como quem faz renda ao crochê. Para aqui isto está mal. Para aqui também não é. Com isto, as emoções eu disfarço ao encubro. Se me falam de amor, eu fiz que não percebo e dou ao cubo. E se por desgraça, me aumenta mais o carapau na praça, eu fiz que não percebo e dou ao cubo. E se me querem levar para coisas que eu não quero concordar, que eu dou ao cubo. Mas é para disfarçar. E de afirmar a verdade, eu não resisto. Há para ir nos gajos com vontade de dar a volta a isto. Ao cubo. Está misturado. Calma, Ivone, calma. Pois digam o que digam. As doutrinas das estatísticas sinceras da nação. Há para ir muito menino a roçar um cubo pelas esquinas e não consegue achar a solução. Dizem que isto tem preceito e tem segredo. Por isso, quem tem cubo, tem medo. E acham todo o mal que lhe acontece. É que em muito se agacha, o cubo lhe aparece. As cores misturam-se em resma. E o cubo fica na mesma. Calma, Ivone, calma. Se até chegar à lua o homem foi capaz, tu também has de descobrir como é que isto se farás. E se o recorde mundial um dia eu derrubo, passa a ser conhecido Portugal por um país elevado ao cubo. Ao cubo.